Eu tinha 11 anos de idade, era um dezembro, e o meu primo mais velho, que tinha 13 anos de idade, foi na festa de um amigo dele e postou, né, no Facebook uma foto com esse amigo, né, de feliz aniversário e tal. Eu achei esse amigo do meu primo um gatinho, também tava fazendo 13 anos e tal, a gente se adicionou e começamos a conversar. E a gente começou a conversar, viramos amigo, 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 foi uma coisa muito intensa, foi muito bom, foi muito legal, foi tão bom, que aí teve um momento em que eu dei uma leve afastada, sabe, tipo, porque eu tava na correria, fazendo as minhas coisas. Ele ficou magoado, porque eu não tava dando atenção, que ele queria, ele conseguiu clonar o meu WhatsApp, o meu WhatsApp tava na linha telefônica, cadastrado no endereço da minha avó, e ele começou a me ameaçar e começou a falar assim pra mim, que se eu não fizesse o que ele queria, não conversasse com ele, não mandasse o que ele tava pedindo, ele ia comprar um pênis de borracha num sex shop e mandar no endereço da minha avó, como se eu tivesse comprado, pra tentar, tipo, sei lá o que. Cara, foi tão bizarro na hora que eu fiquei com medo dele. A minha reação foi não responder ele, mas eu bloqueei ele, óbvio. Falei, eu, hein, que cara maluco, gente, Deus me livre, bloqueei ele no WhatsApp, nunca mais falei com ele. Ele não falou comigo também no Instagram, não conversou mais comigo e beleza. O tempo foi passando e eu entendi que essa atitude que ele teve foi uma atitude madura, uma forma de tentar me controlar de algum jeito, porque ele tava gostando muito de mim e queria minha presença, e como eu não tava do jeito que ele queria, ele pensou, se ela não vai querer por amor, ela vai querer pela dor. E não fiquei com mágoa dele, com raiva dele, sabe, eu entendi, beleza. Passou o tempo, sabe essas mensagens anônimas do Instagram? Ele postou lá, eu fui, postei assim, e aí, clonando muito o WhatsApp por aí, e ele respondeu, quem é essa pessoa? E eu fui no privado e respondi, não sei, hein, haha. E aí a gente voltou a conversar. Voltamos a conversar, ele me contou algumas coisas da vida dele, eu contei da minha vida, ele pediu pra eu desbloquear ele no WhatsApp, eu desbloqueei. E tem uma festa na minha cidade que acontece uma vez por mês, tipo uma matinê, assim, dos adolescentes. E eu ia nessa festa, ele perguntou se eu ia, que a gente podia se ver lá. E eu fui. E quando a gente se viu, eu acabei perdendo meu bebê com ele, ele foi o primeiro menino que eu beijei na vida. Sim, eu beijei o garoto que clonou meu WhatsApp e me ameaçou. Mas enfim, fiquei com ele. E ele ficou com oito meninas nessa festa, eu só fui mais uma. Mas tudo bem, né? Eu não tava nem aí pra isso. Enfim, no outro mês aconteceu a festa de novo, né? E a gente sempre conversando. E a gente ficou de novo. Só que dessa vez eu fiquei com ele, ele ficou comigo, eu fiquei com outras pessoas, ele também. Enfim, coisa de adolescente, né? A gente ficou, ficou e passou. Aí um dia ele pega e posta nas redes sociais que ele tava beijando uma garota. Aí eu fui, bloqueei ele. Simplesmente bloqueei ele, porque eu falei, ah, ele tá namorando, eu não vou mais falar com ele, né? Aí quantas semanas atrás, ele curtiu um vídeo meu no TikTok e colocou no favoritos. E eu vi pela notificação. E na hora me deu um frio na barriga, me deu uma coisa assim, sabe? Sem saber o que eu tava sentindo. Eu fui lá no WhatsApp, desbloqueei ele e cometei, ah lá, é muito meu fã mesmo. Tipo zoando ele, sabe? E ele riu e nós voltamos a conversar. Bom, da semana passada pra cá a gente não tem conversado muito. E na verdade, essa é uma história sem final. Eu só quero dizer que muitas das vezes a gente não sabe reconhecer e nem lidar com os nossos sentimentos. Ainda mais quando a gente é muito nova. Ele é um garoto de 13 anos de idade que clonou um WhatsApp e que fez o que fez. Mas por mais que ele pode se tornar um menino bom e fez isso realmente porque ele tava magoado, ele também pode se tornar um grande manipulador que tenta controlar a vida das mulheres. Eu não sei qual vai ser o enredo dessa história. Eu não sei como ele vai se comportar daqui pra frente. Mas eu sempre conto essa história pras pessoas com uma tentativa de enxergar o ponto de vista do outro. Na sua opinião, essa atitude que ele teve comigo é uma atitude normal? É uma coisa de idade? É comum de se fazer? Vocês acreditam que ele agiu pelo emocional? Eu gostaria de entender um pouco mais porque eu gosto dele. E se um dia a gente voltar a ficar, eu gostaria de saber como me pôr dentro dessa relação e o que falar pra ele quanto a isso que ele fez comigo. Oi, Maycats! Só pra começo de conversa, gente, clonar o WhatsApp é crime, tá? Essas esposas, amigos, pessoas que acham que clonar o WhatsApp é normal. Não é normal, é crime. Isso não se faz. E com certeza ele, pra ter tido essa ideia, ele teve pessoas que iluminaram a cabecinha dele. Ele deve ter visto em algum lugar. Ele já tem essa intenção dentro do coração dele. Mas que normal não é, não é, tá? Não é legal. Essa forma que ele tentou te manipular, que ele tentou fazer te prejudicar. Ó, eu vou te prejudicar se você não fizer o que eu quero. Isso com certeza não é uma pessoa boa pra você se relacionar. Pode ser uma pessoa que vai intoxicar completamente a sua vida, seu emocional, seu psicológico. Ele pode ter agido por impulso, ele pode achar que fazendo isso ele te ganha de algum jeito. Mas a gente tem que ser mais esperta, entendeu? E não deixar com que essas pessoas tenham esse poder sobre a gente. E quando você volta a ficar com ele, você ignora o que ele fez, você tá perdoando e você não tá deixando ele nem se arrepender. Então pra ele voltar a fazer quando ele tiver mais maturidade, quando ele tiver mais cabeça, quando ele for mais inteligente, ele vai voltar a fazer. Porque se ele fez uma vez e não desculpou, não reconheceu, não arrependeu, na cabeça dele ele pode ter sido certo. E você alimenta, entende, essa coisa boa, que ele acha que é certo. E ele vai continuar fazendo até chegar a um ponto em que realmente isso vai ter uma grande repercussão e com certeza uma grande consequência. Então toma cuidado pra vítima não ser você. É isso que eu deixo de alerta. Deixe nos comentários o que você achou dessa atitude desse garoto. Como vocês lhe dariam se você fosse mãe desse rapaz. O conselho que você daria se você fosse mãe dessa menina. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.